É bom, mas Eu tinha quem hoje a fomentar Consiga imaginar, por Mão sabor e bonito Com merecinha amor Eu tinha quem hoje a fomentar Consiga imaginar, por Mão sabor e bonito Com merecinha amor Oh, bebê A boa pra mim é um estrala Mais bonita que existe no céu A boa e a luz, a boa e a vida A boa é tudo pra mim, amor Vem a bomba que vai nos seguir Nosso caminho de amor Oh, baby E fosse que é um momento A mim fica apaixonada Tão sensação Que é amor de minha vida Tudo na minha vida É um amor de verdade A minha coração Me encresça de amor com o rosto Mas acredita Mãe está ali que é pra mim é fazer o feliz Com amor e paixão Que deixando o pão Tem Obrigado Nos amor é pra todo tempo Eu tinha vindo já bonita, consegui imaginar por O sabor é bonito, merece meu amor Eu tinha vindo já bonita, consegui imaginar por O sabor é bonito, merece meu amor Vem, amor, meu coração, me recorda passado e me deixa por trás Eu vive presente para no nosso futuro Me recorda passado e me deixa por trás Eu vive presente para no nosso futuro No caminho de meu, no caminho de minha pessoa Vem, 식uta mé Quando desisto de kaufen Vem, vem, siguta mé Des Allison na meu coração Vem,ingsuta mé Não pode ficar na construitade Enfant, sigo tamar, nos amore pa' todo o tempo Enfant, sigo tamar, a cada vez estive por fim Enfant, sigo tamar, nos amore pa' todo o tempo Enfant, sigo tamar, a cada vez estive por fim Enfant, sigo tamar, nos amore pa' todo o tempo Enfant, sigo tamar, nos amore pa' todo o tempo Obrigado.